Muito bem, família Betel, nós estamos aqui em frente ao portão da nossa irmã Lívia e aqui nós estamos aqui com óleo, estamos com álcool em gel, né? E estaremos ungindo o portão da nossa irmã Lívia como nós prometemos fazer, né? E aqui estamos com uma cesta, que é uma cesta de frutas, né? E aqui está a nossa irmã Lívia. A casa dela é uma casa de obedeidão, não é, Mãe Lívia? Deus tem abençoado sua casa? Então você foi a sorteada, então, no dia 26, domingo. Nós estaremos orando e abençoando o seu portão, tá bom, Lívia? Com a graça de Deus nós vamos fazer isso. Bom, a pastora Laura vai entregar a cesta, Lívia, então, tá bom? Aí, muito bem. Cadê o sorriso da Felizarda? Pastora, unge o portão dela, unge ministrando a bênção, né? Sobre o portão da nossa irmã Lívia. Muito bem, se você quiser participar, você pode se inscrever, colocar a sua casa como a casa de obedeidão. E nós, no domingo, que vai ser agora dia 2, nós estaremos fazendo um novo sorteio e você poderá participar e ser aquele que nós vamos levar uma cesta até seu portão, né? E abençoando a sua vida. Irmã Lívia, você já tem o DVD, gratidão? Já? Mas nós vamos te dar mais um de presente, tá bom? Vamos dar mais um de presente. Deixa eu pegar aqui o DVD, né? Está aqui. Bom, saiu a filmagem um pouquinho aqui. A pastora vai entregar um DVD para dar de presente para alguém. E a revista da Casa de Obedidão. Amém, pastora? Amém, irmã? Já estou profetizando sobre a sua vida, hein, pastora? Mas é pastor de sua casa. Que Deus te abençoe, Lívia. Graça e paz. Continue ligadinho aí na TV Vinho Novo, viu? E fazendo de sua casa uma casa de obedeidão. A paz. Deus te abençoe.